O teu amor está ganhando foco Deixa O teu amor está ganhando foco O teu amor está ganhando forma Música O teu amor está ganhando forma 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 Eu vou me esvaziar Pra você Tudo em me ganhar E eu vou Me esvaziar Pra você Tudo em me ganhar O teu amor está ganhando forma O teu amor está ganhando forma O teu amor está ganhando forma Em mim Em mim Eu vou Eu vou Me esvaziar Me esvaziar Me esvaziar Pra você Tudo em mim Tudo em me ganhar Tudo em me ganhar O teu amor está ganhando forma Em mim É isso aí É isso aí galera A vida é um processo E nesse processo O amor do Pai vai tomando forma Dentro de nós E cada dia Que esse amor vai ganhando Um espaço a mais Um espaço a mais A gente vai se parecendo um pouco mais com Cristo E se parecer com Cristo É nosso lema Pelo menos deve ser A nossa busca Diária E eterna Que Deus abençoe Se você gostou dessa música Eu vou deixar Se você gostou dessa música Essa música é do Ministério Drops Eu gosto muito Conheci E eu vou deixar E eu quero deixar o link abaixo Do vídeo oficial deles Pra você curtir Tenho certeza que você vai amar Tá bom? Deus abençoe Tchau, tchau